Oi rapaziada, começando mais um vídeo aqui, a produção tá como do Homem aí, ó? Que lindo, que lindo. Piperuzinho em ação aí, rapaziada, ó, link na descrição, se inscreve lá no canal do Homem, bateu mil inscritos lá, vamos bater, demorou? Vários pipão top lá, rapaziada, eu fui lá no tio dele lá, mostrou umas pipa da hora que ele faz, então dá uma moral pra ele lá, ó, tá fazendo uns peixão aí? É, tá muito sensacional aqui dentro. Aí rapaziada, vamos meter um macho, enquanto os menores aí demoram um século, ele já fez um, dois, três, quatro, cinco, peixão muito louco, sabe né, Luquinha? Tá aprendendo aí com o Homem já, fi, ó. Aquele jeitão sozinho tá... Hoje eu já tô aprendendo. Cadê o Rogerinho já aprendeu, já, o Rogerinho, o Pet. Aí sim, aí sim. Molecada tá aí, aí, Eduardo, suave? Tá bem, doutor? Uhum. Aí sim, ó, mano, ele é Zé, que aí, acertei seu nome? Ele é Zé. Ele é Zé. E aí, Júlio, tá rindo do cara, tio? Eu sou o Iezé. Ó, mano, o Pet, qual foi, Pet? Tá triste? João, o Kaique tá te mandando. Tá triste? Por quê? É, me puxou nas goi, que eu não aguento. É só colar, fi, dá pra colar. Não, mas peraí, eu vou esperar... Eu vou esperar... E aí, Rogerinho? O Homem do Relo. Tá invicto? Perdeu o treino, Henrique, eu perdi. Não, mentira, eu quero deixar o... Ó, eu vou tomar Relo, agora eu tô falando, eu vou tomar Relo, que eu quero tomar Relo. Seguinte, rapaziada, ó, o Gerinho... Ó, grava eu tomando Relo, que eu quero tomar Relo. Eu vou de qualquer jantaninha do cara. Não, 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 não. O Gerinho, o Gerinho, ó, vamos tirar essa roupa aí, né? Vamos botar um Corinthians aí, né? Vai, mano, eu vou dar um... Tá vantacelo aí, igual você fazer, colocar de Corinthians, ô... Você tem que botar a roupa do Corinthians, você é corintiano, Pet? E aí, rapaziada, ó... Corintiano, não vai daqui. Começando mais um vídeo muito top aqui no meu canal. Se você tá chegando aí, é novo, mano, eu te convido você a se inscrever pra dar aquela moralzinha insana. Bora bater 500 mil inscritos aí, beleza? Ativa as notificações pra vocês não perderem nada. E deixa o like, mano, meta de 5 mil likes nesse vídeo, porque o Relo vai tá insano. Família, é o seguinte, ó, o Riquelmo já tá aqui. E aí, gostou da cajetilha, doutor? Gostei, mostra. Mostra aí, rapaziada, aí, ó, a cajetilha que ele ganhou, que eu comprei lá no vídeo, família, ó. Já já ele põe o vídeo. É do Robin, top, rapizeira. Já já ele põe o vídeo. Tá com o chileno aí também? É lógico. Tem o Batman? Tem o Batman, o Mutano. Top, top. Mostra o peixão aí que você tá aí, ó. Bem mais chileno os dois, tá? Eu vou falar pra laje, né? É, você quer empinar da laje ou da roda aqui? Vou da laje. Então, mete macho, ó. Rogerinho, seu oponente hoje vai ser o Riquelmo. Cola aqui, Riquelmo, do lado dele aqui. Você acha que você corta? A mesma chilena, o peixão também o mesmo tamanho. E aí? O vento tá meio fraco hoje, mano. Eu acho que quem cortar no tenteio ou no puxão, rela. O vento tá meio fraco, eu acho. Ó, ó, ó. Tá cortando geral. Esquece, você vai tomar rela. Aí, Rogerinho, te apavorando aí, vai deixar? Rogério, vai entrar na gelinha, só vai fazer assim, ó. Então vai lá, Icame, vai lá da laje lá, sobe lá. Demorou, o Rogerinho vai subir daqui da igrejinha. Vem, vai acompanhando o vídeo aí, rapaziada. Comenta aqui embaixo quem vocês acham aí que já vai, né? Coitado aqui, hein, mano. O Rogerinho, vocês estão ligados que é massa. E vamos ver aí. E aí, doutor, tá bem? Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, rapaziada. Vamos ver. Aí, ô, Rogerinho, eu tava pensando aqui, mano. O que você acha da gente fazer um rela assim, o Peterson e o seu irmão? Pega que você toma rela. O Peterson toma rela pro Joãozinho? Ô, mano, sei lá onde tava o Kaique, né? Ó, ó, o Kaique, ó. Pega, ó. Pega, ó. Ó, Kaique, não foi, não foi que o meu irmão te relando aí, boloteiro ali? Naquele dia lá. Tava eu. Foi, foi. Lembra daquele dia que você tá morrendo pro cara, ó. E ele é o seguinte, ele é bom. Ele sabe laçar. Então, ó, depois que você relar aí, a gente vê esse vídeo aí, beleza? E você desafia mais um aí, fechou? Tem uma parte de moleque. Tem um cone lá, depois eu te dou. E é isso, rapaziada. Vamos acompanhando aí, hein? E aí, doutor, tá bem? Viu da onde? De lá, do outro lado, lá. Pra ver nós aqui, pra gravar com nós? Dá um salve aí, rapaziada. Salve. É, nós, mano. O homem tá com vergonha ali, ó. E é isso, ó. Já levanta do Rogerinho aí, rapaziada. Vamos ver. Acompanha. Vai, já sobe já. Levanta. O vento mudou pra cima, pô. O Ricardo já subiu no lao dele, ó. O Rogerinho subiu o dele. É, Roger. Eu sei que você é o Lucas. Ai, caramba. Quer cortar meu olho, Jão? Caramba. E aí, você aposta em quem? Tomou um ajá que não desiste. Aposta em quem? Rogério, Rogério. Então vai, hein? Aê, dá espaço aí pros melalassar, hein? Oi, Lucas. A próxima pode ser o Lucas. Vamos ver, vamos ver. Aí eu vou ficar... Ô, pode mandar a busca, Riquelme. Pode parar então, Rogério. Falou que você já pode ativar o modo cortes. Rogério, mano. Eu confio, hein? Confio. Ixi, Rogério. Eu confio ali, Rogério. Ixi. Ixi. Não, mano. Eu não quero laçar, não. O que aconteceu, cachorro? Mas eu não quero laçar, gente. Olha lá. Pararam o seu, mano. Você tá ouvindo, mano. Não quero tomar ele. Não, mano. O que que aconteceu? Você tá triste? O homem perdeu o trono pro Riquelme lá, ó. Passou o trono pra ele agora, parça. E aí? Se ele querer de novo... Não, mas aí os caras falaram que você tá tendo duas chances. Se ele tomou, tomou. E você entrou de qualquer jeito na linha aí, pô. Você entrou puxando. Aconteceu. Felipe! Chega aí, Riquelme. Chega. Ô, Riquelme. Chega aí. E aí? E aí, Riquelme. Achou fácil? O que aconteceu? Facinho. Esse daí quer dormir, filho. Perdeu o trono. Esquece. E aí, Rogerinho. Deixou o cara chegar aqui. Tomou assim. Tomou relo. Queria tomar relo? Aí, ó. Tá quase chorando. Chora não, filho. Chora não. Que isso, que isso. Agora só eu. Segura aí que eu vou lançar com isso. Rapaziada, ó. O homem passou o trono. Chega uma hora, né? Tem que aceitar, né, mano? Tomou relo. E agora quem começou aqui nas vitórias é o Mano Riquelme aqui, rapaziada. Vocês não aparecem muito no vídeo, mas já começou a aparecer agora, ó. Já desafia um já, mano. Aqui pro próximo. Aí, aí, ó. Desafia um. Você não trazia a minha aí. Você não vai arrumar nada aqui. Já desafia um já. Você não trazia a minha. Começa alta assim. Não quero que nem você que nem o Rogério, não. Desafia o Wendel. Eu? É o Wendel mesmo. Ih, ó. Me chamou pro relo. E aí? Continua o vídeo, continua. Fazera, como me chamou pro... Mas é sério isso daí? Oxi, sério. Demorou, demorou então. Continua o vídeo. Aí vai começar, ó. Me desafiou no relo aqui, entendeu? Se eu cortar, já vou desafiar outro já. Já vou desafiar outro. Mas vai ter que ser... Mas tem que ser maior que os molequinhos aqui, ó. Não pode ser os molequinhos não. Eu vou desafiar o Pets. Você vai desafiar o Pets no relo? Eu vou desafiar o Pets. E aí, Pets? Você dá mó preguiça ali. Vai tomar relo pro Joãozinho não, né, mano? Não. Tem certeza? Você aceitou? Aham. Então pode, papas. Próximo vídeo aí, vou estar laçando com o Riquelme. Deixa o like, ativa as notificações. Se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo legal pra vocês aqui. Oi. Vai ser os doutores e o... Calma, não vai rolar uma chileninha. E aí, doutor? Tá bem? Ô, tô mó triste, parça. Sim. Ah, mano. Ontem foi dia dos pais. O moleque nem me deu feliz dia dos pais, mano. Né, Pets? Feliz dia dos pais, papai. Não, já passou, já. Mamã, você não tem filho? Não, você não é meu filho, não? Não. Tem certeza? Eu sou, eu sou, eu sou. E você? Você é meu filho? Aham. Caramba, pareço com ele. Mó triste, não deu nenhum pipa. Não me deu uma linha. Sempre dou pipa pra vocês. Quer que eu pegue um jamaicão que eu tô lá em casa? Ah, eu quero uma linha chilena, uma roca, deixa eu ver. E aí, Kaique, o que comer isso? Uma carretilha, um alginalho. Fiquei triste, parça, não deu nada. Você tem filho? Ah, você falou que é meu filho. Né não, Kaique? Tá errado esse daí, não tá não? Não. Ah. Eu compro uma pipa seu. Você compra uma pipa meu? Não, mas você tem que me dar o pipa. E esses pipa aí que você tá aí? É, dá uma pipa pro seu pai. Vixe, esse aqui de São Paulo, já vou rasgar já. Zoeira, zoeira. Não, pode rasgar. Máximo respeito aos São Paulinos aí. Só que nós é corentiano o bagulho. Eu sou também. Cadê? Mentira, você é bandeirinha? Caramba, tudo rasgado seus pipa, mano. É, boa. São pobre, tá ligado? Ah, mas dá pra subir, só falta o vento, né não? E aí, doutor, belezinha? Tá liso? Não, tô aqui não. Pode pôr, então. Eu tô com mais... Mas fiquei tristão, hein, mano? Fiquei tristão, hein? Vocês não deu nem um abraço. Não, agora já... Aí você é falsidade, não. Não paga de simpatia, não. Sai fora. Não, sai dela, sai dela. Sai, filho, tá alisando o homem. Não é não? Já passou, já, filho. Já era. Passou não. É isso. Ah, quem ganhar no réu vai ganhar no pipa. Então vai. Eu vou ganhar o pipa, né? Aham. Então calma, então. Deixa esse réu aí levinho. Vamos arrumar uma pedra pesada, filho. Escapa. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Falou.